Estamos aqui no bairro Planalto Serrano, na Avenida Montanha, exatamente no local onde ocorreu uma catástrofe aqui durante a noite e a madrugada de ontem para hoje. E estamos aqui com a Defesa Civil, com os secretários que estão com o conto dessa equipe e também com o Legislativo da SEM, os vereadores da cidade. E o nosso compromisso neste momento, primeiro, é minimizar o sofrimento da população. Planalto Serrano foi o bairro que mais sofreu com a chuva de ontem. Foi 181 milímetros de chuva. E a Prefeitura da Serra montou uma equipe de forma que a gente possa, ao mesmo tempo, recuperar as vias do bairro, limpar o bairro, limpar a cidade e também cuidar das pessoas através da assistência social. Essa é uma ação em conjunto que a Prefeitura está fazendo. Quero deixar minha solidariedade a cada morador da Serra, especialmente os moradores que foram penalizados com a chuva e aqui, especialmente, os moradores de Planalto Serrano. E registrar que a Prefeitura está presente e que nós estamos atentos para poder resolver os problemas que estamos vivenciando neste momento.